Galera, antes de começar o vídeo, a gente tem que indicar essa música aqui até o final do cantor Bruno Caio, com participação dele, rapaz. Hugo Pena, ele mesmo, uma música que tem muito sentimento. Segundo o Bruno Caio, ele fez no banheiro, no hospital, rapaz. Ela não é comercial, mas ela transmite muito sentimento. Vou colocar aqui um trechinho pra vocês escutarem. E juntos pra sempre é só um sinal Que bem velhinhos ficaremos E lado a lado estaremos Pois é, galera, se você gosta de uma música mais assim, com sentimento, com verdade, uma letra mais com conteúdo, às vezes você se identifica com a situação do cantor, às vezes você tá passando por algo parecido, é uma boa pedida, é uma indicação, uma música muito bonita, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai lá no canal dele e coloca Vim pelo TV Meu Sertonejo, o link vai estar na descrição. Então, rapaz, bora!